Hello everybody! What's up? Everything ok? Let's talk today about the word blue, ok? This color blue, right? I'll give you three meanings with the word blue, ok? Ok, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a palavra blue, ok? Vamos dar três significados. Sou a Alessandra Mourinho e vou falar pra vocês sobre três significados com a palavra blue que fogem totalmente da ideia de cor, ok? Dois deles, inclusive, são bem ruins, que a gente desassocia, né? A gente pensa logo que o azul é coisa boa, né? A cor do céu, mas não, o significado não é tão bom, ok? Ok, vamos lá. Então, pessoal, antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, marque o sino das notificações pra vocês receberem todo o conteúdo, a novidade aí que nós postarmos, o YouTube avisar vocês. Vamos lá? Bom, primeiro deles, quando eu digo I'm feeling blue, I'm feeling blue, uou, estou me sentindo azul, né? Você associa logo algo bom, né? Tudo azul, céu, não, muito pelo contrário. Feeling blue quer dizer uma coisa ruim, feeling blue é o mesmo que eu estou deprimido, I'm depressed, ok? Então, definitivamente não é uma coisa boa. A segunda delas, que tem o mesmo significado um tanto quanto pejorativo, ruim, né? Quando eu digo sobre blue jokes, blue jokes, jokes são piadas, né? Blue jokes seria a ideia de piadas azuis? Como seria isso? Na verdade, blue jokes, eu tô falando de dirty jokes, ou seja, piadas sujas, piadas de baixo calão. São jokes, né? São piadas que você não pode contar em qualquer lugar, né? Nem ouvir, nem se espera de ouvir em qualquer lugar. É uma roda de amigos mais íntimo, de repente sim, mas em via de regra de rodas sociais, algo mais sério, você não tem como, ok? E a terceira é que não é ruim, é apenas um significado diferente. Quando eu digo out of the blue, eu digo que é o quê? De repente, do nada. That person came out of the blue. Ou seja, aquela pessoa veio do nada, apareceu, né? Como tipo, ia cair do céu, ok, pessoal? Então, esses são os três significados aí, três expressões com a palavra blue pra vocês. Grande abraço, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.